Está no micro-ondas, agora não precisa pôr mais no forno que paga a luz mais caro, mas aquece mais rápido. Tem muito pescador no pé frio, é? Tem, só que mais tem. Pé quente está osso. Pescador é supersticioso? Muito. Muita coisa. Uma superstição gigantesca. Tem gente que não deixa entrar no barco com sandália. Se entrar com sandália, não vai pescar nada. Até é, não vai conseguir tudo, não. Galera do Geribá, se você entrar de sandália no barco, te joga para a água. E aí? Vai lá, hein? O que você me diz? Acabou o trabalho? Mais tarde? É? Não bateu o peixe, não? Meu Deus, estou te convidando para mais tarde. Vou trabalhar ainda. Vou ralar ainda. Ralar mais ainda? Certo. Tá bom? Você está ralando? Vai aí com a frente. Não pode parar de ralar. Matou alguém? Seis pescados. Seis pescados e dois quilos de filé de mistura. Tá bom? Vai dar para pagar um. Vai. R$ 800,00. Já ganhou dinheiro para fazer isso aí também. R$ 800,00 para fazer isso aí. Qual? R$ 150,00 a pequena, cada uma pequena. Cuidado a vida também, cara. Isso aí saiu para quê? Para parar o barco. Joga lá no fundo, né? Vai dar para ter cobre de R$ 100,00 para parar tudo. Essa pedra. É um encorador. Já ganhei isso aqui para os garubus. Ó. Ó. Ó, ó. 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 Se não importa nada, senão só os urubus que comem. Aí bota no meu cheiro. Não. O urubu não entra na água? Urubu não. Só molha o pé. Quando daquilo bucho já começou a molhar o pé. E aí